Então está aqui o óleo que vai ser utilizado para a troca do óleo do câmbio. Nesse câmbio a gente vai utilizar 9 litros de óleo. Também a gente vai remover o cárter para substituir o filtro interno desse câmbio. Também a gente vai fazer a troca do óleo da tração. E também do Haldex. Esse óleo é específico para esse tipo de transmissão, Haldex. E também tem que ser substituído o filtro que fica lá interno. Aqui o filtrinho e a tampinha que vai nele. Então vou mostrar para vocês o procedimento para substituir esse filtro. Tanto quanto o óleo do Haldex, o óleo do diferencial. Remover o filtro do óleo do câmbio. E a troca completa do óleo da transmissão automática. No câmbio da Tiguan, nós temos acesso ao filtro do óleo. Só que ele é um filtro interno. Então a gente precisa remover o cárter da caixa para ter acesso ao filtro. O óleo estava bem sujo já desse câmbio. E aqui a gente tem acesso ao filtro interno. Então a gente vai substituir também esse filtro. Limpar bem aqui. E recolocar o cárter com os ímãs também limpos. Dá para ver bem a limalha que fica presa no ímã do câmbio. Então está aqui o filtro velho. A gente consegue observar bastante sujeira nesse filtro. Presa na parte externa e interna do filtro. O óleo bem sujo. E aqui está o filtro novo. Que vai ser colocado no lugar agora. Filtro específico a esse câmbio. Também vai receber uma vedação nova do cárter. E o cárter está aqui. Limpo. Já sem nenhuma sujeira. Então agora a gente vai limpar aqui o corpo de válvulas. E vai colocar o filtro e o cárter de volta no lugar. Então aqui no diferencial traseiro. Nessa parte aqui onde o cardan é preso. Nós temos o sistema Haldix. Ele possui o bujão de dreno. E o bujão de enchimento. Que é separado do bujão de dreno. E o bujão de enchimento. Que eu marquei aqui em amarelo. Do diferencial. Então o diferencial tem dois bujões separados. O óleo do diferencial. Não é o mesmo óleo que o sistema Haldix. Levando em conta que esse óleo é um óleo específico para esse sistema. Não pode ser utilizado outro óleo que não seja fabricado para esse sistema. Para não gerar problema para esse tipo de câmbio. Então se drena por aqui. Vamos fazer a drenagem. E depois se abastece por aqui. E na temperatura correta. A gente faz o nível do sistema Haldix. E aqui a gente drena o diferencial. E faz o nível do diferencial por aqui. O óleo do diferencial. É o mesmo óleo da tração. Só o Haldix que usa um óleo diferente. Vou mostrar para vocês onde é que fica o filtro. E o filtro do sistema Haldix. Fica atrás dessa tampinha aqui. Tem dois parafusos Allen. Então. Soltando. O escapamento. A gente tem um acesso. Um acesso aqui a tampinha. A gente vai remover essa tampinha aqui. Para trocar o filtro. Do sistema Haldix. Então está aqui o filtro usado. Para ver o óleo que saiu junto com o filtro. Está bem contaminado. O filtro usado vem sujo. Ele vem com as vedações. E a tampa também. Aqui está a vedação nova. E o filtro novo. A gente vai colocar de volta no lugar. A gente vai fazer agora a substituição do restante do fluido da transmissão. As mangueiras já estão colocadas aqui no lugar. Essa mangueira vai retirar o óleo usado. E lá vai entrar o óleo novo. O equipamento já está ligado. O Lucas vai dar partido no veículo então. O óleo usado já está saindo. Bem escuro. Dá para ver ele. E o óleo novo vai ser injetado. Sempre controlando a pressão desse trabalho desse câmbio. O óleo utilizado para a substituição do fluido da transmissão da Tiguan. Tem que ser um óleo que atenda a especificação Volkswagen. Para que não traga nenhum dano a esse tipo de transmissão. Então esse é o método mais eficiente. E nós consideramos seguro para fazer a troca do óleo total da transmissão da Tiguan. E aí, gostou do vídeo? Então já se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E não esqueça de deixar o like. Para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. E deixem nos comentários as suas sugestões sobre os nossos próximos vídeos. E um forte abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho